Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Tempo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Ano começamos aqui pela sala a sala permite dois ambientes aqui a gente vê a porta de entrada social vamos sair agora na varanda gourmet ela tem um bom espaço aqui a área da churrasqueira tem um acesso grande ali para a cozinha antes vamos conhecer aqui este lado do apartamento que tem o lavabo bem aqui na sala aqui o hall dos quartos pelo espaçoso dá para ser utilizado primeiro quarto aqui o segundo quarto ao lado do banheiro que dá suporte a estes dois quartos e agora vamos conhecer as duas suítes esta daqui já com os móveis cama de solteiro melhor de boa qualidade no banheiro desta suíte a segunda suíte tem espaço aqui na entrada dá para ser feito o closet a vista aqui é bem livre o banheiro agora vamos voltar passar aqui pela sala aqui a gente vai conhecer a cozinha é a área de serviço ali a abertura para a varanda gourmet ali ao fundo a porta de entrada de serviço aqui na área de serviço temos um banheiro de serviço ali com ponta para chuveiro e aqui um quarto de serviço espero que tenham gostado se quiserem visitar o agendamento é mais diretamente no site do Quinta Há muito obrigada